Olá Bárbara do Oeste, Olá Brasil, Olá Mundo! Estamos aqui pela internet ao vivo com o Jornal da TV SB Notícias. Vem junto comigo a partir de agora o Nilson Araújo trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região neste 21 de novembro de 2019. Bom, você vai participar aqui pelo WhatsApp que é o 997-824426. As reclamações, os problemas, as situações aí do seu bairro, da sua rua, os acontecimentos nas estradas, nas rodovias da nossa região, entre em contato conosco, ok? Olha, hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias, paralisação no transporte público de Santa Bárbara do Oeste, hein? Gerou transtorno para o usuário. E ainda, homem, um comerciante foi baleado a... Olha aí, levou três tiros, é isso? Três tiros no estabelecimento comercial. Você vai acompanhar também a revolta dos moradores do bairro Vale das Cigarras e Caiubi. Ponte que cai e não cai, né? A situação lá daquela ponte. A gente foi lá. Fui lá, pessoalmente, você vai conferir já já aqui no Jornal da TV SB Notícias. Fica comigo. Você sabia que a Rádio Brasil atingiu um milhão e trezentos mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, um milhão e trezentos mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é oitenta e dois vírgula trinta e sete por cento do acesso do Rádio Barbarense. Ah, 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 mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número um no seu rádio. Olá, estamos de volta. Estamos de volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias. E já começamos com a movimentação lá da garagem municipal, garagem de transportes aqui de Santa Bárbara do Oeste. Usuários do transporte público coletivo. Preste atenção. Tiveram uma surpresa hoje, né? O pessoal que precisa ir do transporte público aqui na cidade. Pois é, foram surpreendidos. Porque não teve ônibus para o pessoal ir para o trabalho, ir para a escola, né? Levar a garotada aí para os seus afazeres. E a informação que nós tivemos do diretor do sindicato dos condutores de americana e região, o senhor Nadir Migliorin, é que não houve pagamento, viu? Houve metade do pagamento só, né? Ai, 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 hein? De novo essa situação do atraso dos salários aí dos motoristas, dos trabalhadores da nova via da Sertran. E hoje pela manhã eu estive lá na garagem para acompanhar esse caso. E nós temos as informações com o diretor, falei com ele. Põe no ar para a gente, vai lá. 15 dias que a gente está aguardando para que haja um repasse do pagamento. Foi feita a folha de pagamento, foi feita errada a folha de pagamento, faltando metade. Pagaram metade do pagamento praticamente. E até agora não conseguiram fazer a outra parte do pagamento desse pessoal. E pagamento não se recebe parcelado, se recebe numa vez só. E a gente ainda foi relevando, conversando, para tentar resolver a situação, para que a população não passasse por esse transtorno que está passando hoje. Mas isso não é uma coisa recente. Já faz 15 dias que a gente está negociando com a empresa, e eles enrolando, enrolando, e a gente não queria chegar a esse extremo para que a população não fosse prejudicada. Mas infelizmente a gente tem que ver o lado desses trabalhadores, porque eles não podem estar trabalhando aqui, chegar no dia, recebe o pagamento, não é o suficiente para estar pagando, cumprir com os seus deveres que eles têm, esperando o dia do pagamento, e a empresa dá uma pisada dessa na bola, e não se resolve o problema. Pois é, né, que situação, e que problemaço, né, que problemaço, problema que gerou aí, até, né, a desordem por parte aí das pessoas, porque você tinha que se programar, né, agora, olha só, os usuários que vieram até a pé, né, de casa para o terminal, porque ficaram ali esperando, esperando, e eles precisavam entrar no trabalho, e vieram a pé. Parece que os moradores que vão falar com a gente é lá do bairro São Joaquim. Puxa vida, hein, eles vieram lá do São Joaquim a pé. Que transtorno para o nosso povo, põe no ar. Uma hora lá no ponto de ônibus, não tinha nenhum. Aí a moça falou para nós que não tinha ônibus, que estava tudo em greve. Puxa vida, e você veio junto, né? Sim, veio junto. Vocês são lá do São Joaquim. São Joaquim. Vocês vão trabalhar, o que vocês vão fazer? Vai ir trabalhar. É, e aí vieram a pé para poder dar tempo aí. É, isso. Puxa vida, hein. Senão não ia dar tempo. Mas agora voltou ao normal, né, graças a Deus. Sim. É, então mais é que não tem mais, né. É verdade, tá, obrigado, viu? Falou. É difícil, né? Imagina aí, que situação dos usuários. Agora é um desrespeito, claro, principalmente com os usuários que aguardavam aí nos pontos aí dos bairros. E um desrespeito principalmente também ao trabalhador que trabalha o mês todo, 30 dias para receber aí o seu pagamento integral. Vai ver lá na conta, está depositado metade do negócio aí, né? É um absurdo, inadmissível, né? 15 dias aí negociando com o sindicato, nada, nada de dar um parecer. Vai empurrando com a barriga e é assim que funciona aqui no Brasil, né? No nosso país, né? Dá aquele jeitinho brasileiro, né? Vai enrolando, vai enrolando. Aí aquela bola de neve. E aí resulta nisso aí, numa paralisação, né? Infelizmente, infelizmente, sem salário aí não dá, né? Mas a informação que nós temos é 8h10 da manhã. Os olerites chegaram lá na garagem municipal do transporte urbano aqui de Santa Bárbara do Oeste e foi tudo normalizado. Os ônibus começaram a rodar novamente por volta das 8h10 da manhã de hoje. Olha, o cirurgião Mário Sérgio da Silva, de 51 anos, morreu anteontem atropelado no bairro Cambuí, em Campinas. Segundo a polícia militar, o crime ocorreu por volta das 9h da noite. O médico que atuou como diretor, inclusive, aqui no hospital Santa Bárbara, trabalhou por muitos anos aqui em Santa Bárbara e foi atropelado, né? Anteontem lá, por um motorista que estava numa caminhonete. S10, é isso? Não é uma S10. Olha aí, você vê aqui no fundo, médico bastante conceituado e conhecido mesmo, viu? O doutor Mário Sérgio. Ele estava deixando a padaria, houve ali uma discussão na realidade, né? Houve uma discussão ali no caixa com o cliente, inclusive o suspeito, o acusado aí, mora no mesmo bairro que morava aí o doutor Mário Sérgio. Parece que eles se conheciam. Houve ali uma intriga, coisa e tal, assim, parecida e aí o doutor, aí o médico teria entrado na frente do carro do acusado e o acusado não freou não, mandou pra cima e matou aí, né? É suspeito de ter matado esse médico muito conhecido, o doutor Mário Sérgio. O sepultamento aconteceu na cidade de Palestina, em São Paulo. Agora a justiça decretou ontem a prisão deste empresário que vai ter que responder aí pelo suposto crime. Olha o trânsito, hein? Olha lá pra você, o pessoal anda hoje com a cabeça muito quente, tem que relaxar, tem que ir com calma. É, mas não dá pra ir com calma não, numa situação que você vai ver agora aqui, ó, de Santa Bárbara do Oeste, né? Essa situação bem escondidinha ali, bem escondidinha, né? No meio do mato, mas aí, o que que aconteceu, né? Os moradores falam, não, vamos acionar o Nilson Araújo. Eu fui lá pessoalmente pra ver a ponte do Vale das Cigarras, que dá acesso aos bairros Caiubi e também o bairro Cruzeiro do Sul, ó, que passa de criança, que passa de dona de casa, de chefe de família todos os dias nessa ponte. Olha a situação disso, hã? Olha, as imagens denunciam os riscos enfrentados pelos pedestres, pelos moradores. O problema é que não é de hoje, hein? Não é de hoje. E o pior, a Prefeitura não informou o prazo pra resolver a situação. Ouça nos relatos aí dos moradores. Dá uma chuvinha agora, que é dia de vento, que aumenta a água lá, a ponte vai. Porque aqui faz tempo que tá desse jeito, um matagal, tem bicho aqui, pressionamento aqui, não toma providência de nada. E a turma do lado da Cigarra vem trazer as crianças pra cá. Esse dia atrás, uma mulher caiu ali na ponte ali, quase caiu dentro da água, cheio de tudo podre, as madeiras, os pregos tudo sortados pra cima. pegou as crianças caírem ali também, e traz as crianças aqui pra escola, tem padaria, tem tudo aqui, porque o caminho lá é muito longe, pra passar a Belenapista lá é um perigo, e o prefeito parece que não tá fazendo mais nada aqui, não caiu bem, na região do Cruzeiro também tá feio, também pra acelerar, não tá nem aí mais fazendo mais nada. Na hora de volta, eles vêm bater na costa da população, mas pra resolver as coisas não faz nada pra turma. Pois é, né? Aí quando eu falo que os bairros estão esquecidos, o pessoal fica bravo comigo, né? Fala que eu tô falando demais. Aí, ó. É? E o problema já é de conhecimento da prefeitura, disse a administração. E a prefeitura disse que já avalia um projeto viável pra substituição dessa atual passarela, que tá mais do que na hora, né? O povo lá do Vale das Cigarras, do Caiubi, merece uma ponte digna. Ó essa situação, põe imagem lá da ponte. Imagina se acontece um acidente aí, ó. À noite, então, a iluminação é zero. Imagina se alguém cai aí, ó, uma criança. À noite. Hã? O que que acontece? Morre, né? Volta pra mim. Uma casa pegou fogo em Americana na tarde de ontem. Pois é, um feriado de muito susto. Foi lá na Vila Bertine, é isso? Olha, após uma criança brincar com um isqueiro, por isso que eu falo, tem que tomar bastante cuidado, tem que ficar de olho aí na criançada. A criança tava com um isqueiro, pegou lá um isqueiro, sem querer, né? Criança inocente. É, e colocou fogo no colchão, né? O incidente ocorreu lá na... Fica num lava rápido, é isso? É junto ali, num lava rápido, na Vila Bertine. Por sorte, graças a Deus, ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros foi acionado e as chamas já foram controladas e a prefeitura disse que deu toda a assistência aí à família. A família tá na casa de parentes, né? Então tá aí. Você vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei, adicione o sininho, aperte aí o sininho pra gente avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Olha, uma última informação. Houve na área policial um comerciante de 33 anos que foi atingido por três tiros durante uma tentativa de roubo em uma pastelaria na noite de terça-feira aqui em Santa Bárbara do Oeste. O caso ocorreu no comércio que fica localizado na rua Calil Baruque, na Vila Linópolis, 9h10 da noite. Uma mulher relatou aos PMs que estavam no balcão quando chegou lá um criminoso. Ela foi rendida, ele tava com capacete, portava também uma arma de fogo, anunciou o roubo, levou ela até a cozinha do estabelecimento, onde chutou a porta e efetuou três disparos contra o seu marido. Em seguida, o criminoso fugiu sem levar nada. Como é que o cara lá, o criminoso, ele vai lá, né, pega a mulher e vai lá nos fundos, vê lá o rapaz, dá três tiros e vai embora sem levar nada. Tá mal contada essa história aí, viu? Tá mal contada. A polícia agora civil investiga mais esse caso aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, os tiros que foram efetuados, pegou no braço, na perna e na nádega da vítima. A vítima está estável. Bom, obrigado pelo carinho, pessoal. Por hoje é só. Acabou, né, produção? Ah, não! Tem a reportagem lá, isso! Ai, olha aí, eu estou querendo ir embora, é brincadeira, hein? Mas tem... Ah, final de semana vai ser show, vai ser show. Final de semana vai prometer. Ai, ai, ai! E o Nilson Araújo vai estar lá. Você acha que eu ia perder uma coisa, uma bocada dessa aí, né? Você acha que eu ia, né, produção? Não ia, Anderson Junque. Vem aí o baile do Havaí do Esporte Clube Barbarense. A nossa equipe foi lá para mostrar todos os detalhes, já está acontecendo lá a montagem nos ambientes que o público poderá conferir e curtir, né, neste sábado, dia 23. Ah, mas esse dia Santa Bárbara vai parar, porque vai todo mundo lá para o Barbarense. Foi lá para conversar com o diretor social, né, o José Roberto. Nós percorremos lá as piscinas, vamos acompanhar a reportagem. Vem junto comigo, põe no ar aí. É aí, mais uma edição do baile do Havaí do Esporte Clube Barbarense, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Estou aqui com o diretor social, José Roberto. José Roberto, obrigado por atender aqui a TV SB Notícias. E vem novidades por aí, neste final de semana, no baile do Havaí do Barbarense, né? É, está chegando o dia do baile... um dos bailes mais aguardados da região, que é o tradicional baile do Havaí. É sempre muito esperado e, como vocês podem ver, a gente já está aqui a todo vapor, começando a montagem de toda a estrutura para isso. Bom, a movimentação é constante aqui no clube, como nós já podemos observar aqui nas imagens, pessoal fazendo a montagem. Como que serão aqui os ambientes? Esse ano serão quatro grandes ambientes, todos eles completamente distintos e decorados para esse tipo de evento. O primeiro é o do Salão Social, onde a gente vai ter a animação da Banda São Paulo. O segundo ambiente é aqui nas áreas da piscina, está sendo montado toda a estrutura de palco, camarote de mesas, com animação da Banda Séculos. O terceiro ambiente é na área do bar, onde vai ter um grupo de samba e pagode que também tem agradado muito, que é o Bendito Samba. E aqui no deck, a tenda Aloá, com o DJ Rafael Farinazzi, e todos os tipos de música nos quatro ambientes para atingir todo o tipo de gosto do sócio e do visitante. Legal, gêneros diferenciados, né? Vamos então mostrar parte a parte aqui da estrutura dos ambientes que o público poderá conferir neste final de semana, sábado agora, aqui no Baile do Havaí, do Esporte Clube Barbarense. É um dos ambientes aqui citado pelo diretor social José Roberto. Aqui o pessoal vai poder aproveitar muito, né, Zé? É, esse salão que está sendo montado aqui, que é uma estrutura de salão, ele tem... A cobertura tem mais de mil metros quadrados, né? Ele vai acoplar o palco para toda a estrutura da banda e toda a parte das mesas. Outro ambiente é aqui, ó, no bar. Zé Roberto, aqui o pessoal vai aproveitar e muito, né, porque vão ter aí toneladas de frutas também aqui no Baile do Havaí, do Barbarense. É, para onde você olhar aqui, você vai ver fruta. É muita fruta, para todos os... de todos os tipos e para todos os gostos. Aqui é a área do bar, como você falou, é... Lá no fundo vai ser montado mais um palco, é... e a banda que fica aqui dentro é o Bendito Samba. É samba e pagode, tem agradado muito, já veio algumas vezes aqui no clube. E uma área um pouquinho menor, cabe 90 mesas, mas fica lotado e o pessoal tem curtido muito esse ambiente aqui. Mais um ambiente que as pessoas vão poder frequentar, que é a tenda Aloá. É com muita comodidade, não é verdade, Zé Roberto? Sim, nesse espaço aqui atrás de nós vai ser montada a tenda, as estruturas estão chegando, a tenda Aloá. A animação vai ser por conta do DJ Rafael Farinazzi, que também tem feito muito trabalho aqui no clube e o sócio tem gostado. Essa tenda, ela fica localizada entre o salão social e entre a área das piscinas. Então ela é uma área de... onde as pessoas vão estar passando durante toda a noite, durante todo o baile, ela acaba sendo uma área muito movimentada. E toca todos os estilos de músicas também, como no salão e um pouco de música eletrônica. Vamos lá então para o salão agora, né? Para a gente acompanhar mais um ambiente que o público poderá conferir e aproveitar neste Bailo do Havaí que promete. Zé Roberto, agora aqui ao salão, né? Mais um ambiente que o público estará presente e também aproveitando aqui o Bailo do Havaí 2019, do Esporte Clube Barbarense, a que acomoda muita gente, né? Sim, é esperado um público que vai variar entre 3.500 a 4.000 pessoas. É um número bastante grande, entre sócios e visitantes. A gente está aqui no salão social, a decoração já está começando a ser montada, está sendo preparada. No salão social, como eu falei, a animação vai ser da banda São Paulo. Vale a pena salientar também que nós não temos mais mesas para vender. As mesas foram vendidas nos dois primeiros dias de vendas, mas nós temos convites ainda à disposição. Nós estamos vendendo o segundo lote de convites ao valor de R$ 100,00. No dia o convite é R$ 150,00. E temos ainda o convite de estudante, que paga a R$ 6,75,00 antecipado. Quem ainda não pôde nem teve a oportunidade de vir prestigiar o Bailo do Havaí do Esporte Clube Barbarense, pode vir porque vai ser uma noite incrível e imperdível, né? Vai, isso eu posso garantir. Como todos os bailes do Havaí, esse vai ser um dos que vai marcar também. Ainda dá tempo de comprar o convite, como eu falei, e se precisar de mais informações, pode ligar diretamente na Secretaria do Clube, no 3455-5505. Música Rapaz do céu, hein? Hã? Fiquei aqui de boca aberta, hein, meu povo? Meu Deus do céu. Ai, 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 esse final de semana promete, hein? Me aguardem, né? Um abraço a todos os diretores, presidência lá do Esporte Clube Barbarense, a Rádio Brasil, o portal SB Notícias, a TV SB Notícias, vai estar realizando a cobertura total desse evento espetacular e imperdível. Ah, se vai. E vem aí com a produção, viu? O Josué Reginaldo aí, o pessoal aí, os nossos seguidores aqui do nosso canal querem participar também desse evento aí, né? Arruma a cortesia aí, pessoal, para a gente premiar os nossos internautas aqui amanhã, sexta-feira. É claro, temos que prestigiar e presentear também aqui os nossos seguidores, né? Obrigado a você, valeu pelo carinho. Agora sim, agora estou liberado. Chega, vou mandar alô para ninguém hoje. Tchau e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, sexta-feira. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Música